Ex-mulher de Anderson, do Molejo, desabafa após morte do cantor, sabe o que fui pra você. Paula Cardoso rebateu críticas por ter se separado do Pagodeiro pouco antes de seu falecimento. Paula Cardoso, ex-mulher de Anderson, do Molejo, fez um desabafo nesta segunda-feira, 29. O Pagodeiro, que faleceu aos 51 anos, e Paula haviam se separado pouco tempo antes de sua morte. Eles são pais de Alice, de 3 anos, que é a filha caçula dele. Paula aproveitou para rebater algumas críticas que recebeu pelo fim do relacionamento com o cantor. Hoje escuto falarem um monte de coisas. Que hoje, pra mim, não me importa se digam ex ou atual. O que me importa foram esses um mês e um dia que estive do seu lado incansavelmente cuidando. Dando carinho e, principalmente, tendo esperança que sairíamos daquele hospital. Quem muito fala, pouco sabe da minha luta e tristeza, tendo que me dividir de um CTI a outro CTI. De um hospital a outro hospital. Tendo que cuidar de você e de nossa filha. Iniciou seu desabafo no Instagram. O cantor vinha se submetendo a um tratamento para controlar o avanço da doença. E aplacar as dores decorrentes dela. A ex do pagodeiro ainda falou sobre os julgamentos e o peso de estar com uma pessoa que enfrenta uma doença. Ela disse que esteve ao lado de Anderson em todos os momentos, na busca por sua recuperação. Paula compartilhou uma foto que mostra ela e Anderson sorrindo. Durante uma de suas internações. Julgar é fácil. Falar besteira é mais fácil ainda. Mas só quem passa sente o peso. Estava ao seu lado na sua partida de mãos dadas com você, como prometi. E como você dizia, ninguém larga a mão de ninguém. Eu tive que deixar você ir. Seguir seu caminho. Encantar o céu ao lado de Deus e de muitos que encantam aí em cima. Ainda tenho muita coisa para entender e assimilar. Mas peço forças a Deus para seguir em frente e cuidar da nossa semente, que é o maior presente que você me deu. As palavras dos homens não vão me atingir, porque sei que você sabe o que fui para você. Para sempre, meu amor. Terminou. Qual era o câncer do Anderson Leonardo? Anderson Leonardo. Vocalista e cavaquinista do molejo. Um dos grupos mais famosos do pagode dos anos 90. Morreu aos 51 anos. Anderson foi diagnosticado com câncer inguinal em 2022, um tipo raro de tumor, que se desenvolve no pênis e no ânus. O cantor vinha se submetendo a um tratamento para controlar o avanço da doença e aplacar as dores decorrentes dela. O cantor vinha se submetendo a um tratamento para controlar o avanço da doença e aplacar as dores decorrentes dela. O cantor vinha se submetendo a um tratamento para controlar o avanço da doença e aplacar as dores decorrentes dela.